Isso eu tenho certeza. Tocohana. Vamos ver Tocohana. Tocohana é o quê? 255? 253. Nossa. Um FC Nits mata aqui. Seria meu melhor score do jogo. Se eu conseguir. Mas é... Berando é impossível, por enquanto. A CIDADE NO BRASIL Josue quem ainda tem tempo. Não podes não,, nemia. Deixe, seu objetivo e segurar. Mauro de um programming, vai. Então, eu acho. eu estou teus. Ui! Eu estou teus. O que é isso? O que é isso? Olha o que é esse cara, caralho, que que é esse velho? O que é esse velho? O que é esse velho?